Eu não vou entender o que eu ia fazer. Se eu fosse fazer, é como se eu estivesse com o copo. Eu ia botar massa. O verbo ia botar massa lá. Meu Deus, eu também ia fazer. Aí, Vomvom, eu tô na live, é? Vai responder aí no chat. Vou ter que pegar alguma coisa aqui. Tá só o Vomvom aqui. Vem falando. Ah, por que tu não bota teu nick ou teu nome, meu viado? Vou entrar aqui no celular da Silvia também pra dar visualização. A qualidade tá boa? Dá pra ver direito aí ou não? Pera aí, amor. Vai descobrindo aí o que é pra fazer enquanto eu entrei. Não sei. Vai. Não dá pra ouvir direito. A Silvia não. A Silvia tá longe, pô. Só tem um microfone. Ela tá longe. Vou só entrar aqui em outra conta e pedir pro menino entrar também na Twitch. Tá bom. Aqui, amor, gente. Ah, baixa aí o aplicativo pra ficar melhor. Tá, tá. Eu não tenho webcamp. Aí, você tem o nick mesmo quando tu joga? Pera aí, eu volto já. Vou pedir pro menino entrarem na live. Porque, pra poder se afiliar, eu tenho que ter, tipo, uma meta de gente estar assistindo por um tempo. Ai, eu... Sim. 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 E aí, eu vou pedir pro menino. 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 aí no canal, eu não sei direito como é que faz, o negócio é que se eu mexer aqui vai bugar a tela do jogo pra mim, na televisão, porque tá na televisão, eu não tô jogando pelo PC não, bora, baixou aí o aplicativo, ó, tem que segurar e ficar mexendo, ah, aqui é pra me voltar o tempo, aí, moderação é pra tu controlar o canal, entendeu, caso alguém faça alguma coisa, pra poder banir essas coisas, ai, morri, passa correndo, corre, 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 vai, vou voltar o tempo, vou voltar o tempo pra ti, vai, ai, morri, vai, esse é o jogo, ele é difícil pra caralho, porque tu tem que saber o que tem que fazer, é que tá não é fácil por enquanto, e é sempre um dependendo do outro, amor, peraí, peraí, Ah, tu deixa o clone aí pra apertar comigo, só o clone, faz o clone, tipo, esses poderes aí, a gente pegou agora, não sei, aperta triângulo, segura o R2, tipo, esses poderes aí é só dessa fase, entendeu, os poderes meio que vão mudando, porque é de acordo com o negócio, a gente tem que pegar, segura esse aqui, segura, segura ele e faz alguma coisa, não, aqui, segura, não é apertar, solta o alavanca, não, alavanca, é, segura o R2, segura, não sabe o que é que segurar, com a pé, meu amor, tá segurando, R2 é esse, esse é o L2, amor, deixa eu ver aqui, rapidinho, não, é porque eu digo, segura o R2, tu tá segurando no L2, aqui, ó, ah, pronto, aqui, ó, ah, é, eu não sei como é que é teu poder, aqui, ó, aqui, ó, tu deixa o clone aí, manter pressionado L2, tem que segurar, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, não, tu deixa ele aí, vai lá, vou logar o teu conto aqui pra ficar assistindo, vai lá, 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 vai lá – lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, Encontro a gente lá. Abre aqui. Tu lembra teu login sem. Aí, tenta aí, bata aí, eu sempre põe, eu vou mandar para os meninos aqui. Eu vou mandar para os meninos aqui. O login está certo, então? Eu vou mandar para os meninos aqui. Sobre o login Ah é E aí E aí E aí E aí E aí E aí O Zé entrou e aí Ah não eu não ouvi o barulho do do follow pra mim não fez o barulho que tu deu follow aqui ó E aí Vem pra onde eu tô. Pois é, daqui eu vou levantar pra você pular lá. Vai seguindo aí pra você. Vem pra onde eu tô. Pois é, daqui eu vou levantar pra você. Bora, 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 bora. Não, eu vou baixar aqui. Vai. Bora contigo aí. E eu? É, mas como é que eu subo ali? Ó. Eu acho que não é aí agora não. Aí vai desconto. Sai daí, sai daí que eu vou desfazer a caixa. Aí agora tu sobe naquele negócio. Ah, eu percebi. Não sei. Ó, tem mais coisa por aqui. Pode ver aqui, amor. Se tu abre aí o que eu tô fazendo. Que boa. Ela tá lá já? Eu acho que ela morreu quando tu morreu. É, câmera pra frente é mais fácil. Espera, quando o negócio estiver embaixo, você vai pra lá. Foi antes. Quando aquele negócio estiver daquele jeito ali, é que é pra você ir pra lá. Aí depois eu vou te subir, ó, desse jeito aí. Entendeu? Tem que utilizar assim. Ah, tá. Eu aviso então. Pode ir. Pronto. Agora que você tá, eu vou ali subir. Você vai pro botão. Aperta aí, vê o que acontece. Abriu a porta. Vem. Porra em porra. Alguma coisa aí? Repositor não ficava aí nada. Ah, só eu. Vai. 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 Vai, vai, vai. Claro. Vai pra direita. Vai pra direita. Vai, vai, vai sobe, sobe, volta ao clone. Uh. Isso. Ah. Aí é soltido. O que aconteceu? Abriu a porta aqui. Vai. É o mesmo botão. Foi isso. Aí, ó, os diners estão aqui. Fazer alguma coisa por aqui. Tem que deixar, ó, talvez o clone em 1. Eu acho que tem que apertar todos ao mesmo tempo. São três, é? Depois deixa o clone em 1. Eu sei, mas vai pra lá e depois se teleporta pro outro. Tá bem? Pra que tu pulou? Boa. 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 Tá ouvindo, tá ouvindo, eu acho. Não tem ninguém assistindo, eu acho. Mas então você é do espectador. Só o Michael e o Zé e o Vomvom que tava aí. Aumenta um pouco o volume. Era pra tá pegando o áudio lá. Tá todo mal configurado. Mas era pra tá saindo o áudio do... do negócio. Tá no áudio? Não. Eu acho que não. Tá no áudio? Tá. Não tá. Bora. 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 Boa hora. Beleza. Segura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Não, 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 não! Não, 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 não! Mas a gente então tá, volta a pegar o nome aqui... Tem uns negócio aqui pra voltar... Ah, dessa daqui Olha Achei um senho aqui E aí saca só de novo E aí foda O negócio fica aí difícil de achar o caminho Ah, tô vendo um negócio ali do mesmo O bom foi Não sei onde quer Ah, era o filme Ah, voltei pra outro filme Ah Então pode ser que a gente consiga Ah Acabei de voltar ao tempo que estou Veio daqui amor Não tem como puxar ela Ah, já sei Aqui é só eu puxar pouco Vem cá Cuidado Acabou ali Vai, puxar o trabalho Cadê tu? Ah 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 Eu buguei, atravessei e morreu. Tem uma ponte aqui. Onde é que é que é? Ah, são dois botões. Eu aperto um e só aperto o outro. O que a gente tem que passar é o cagão ali. Os bonecos. É só apertar e esperar ligar. Ligou. Vai para um e eu vou para o outro. Eu venho aqui para onde eu estou. Está vendo? Dois botões. Espera, vamos apertar as mãos. Bem sincronizada. Estou levantando e não deixei. Ah, cadê os bonecos? Não estou. Espera. Vamos de novo. Eles me vão. Alguma coisa que a gente tem que fazer. Olha. Tem alguma coisa para fazer por aqui. Olha. Tem alguma coisa aqui. Vamos correr um pouquinho. Aqui você vai, pequeno chão. Alimentei um porco. Ele ficou grandão. Calma. Calma. Agora vai. Alimentei uns porcinhos. Eles cresceram. E estão indo para algum lugar. Ah, aqui tem alguma coisa para não mexer. Ah, já sei. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Aperta os dois botão tuco. Aí eu seguro a ponte. Bota um fone em cima de um. Bota um fone em cima de um. Tu não me avisou. Eu estava indo para lá. Daqui a pouco eu estava lá no fone. Olha aquele cara velho preto. Ele é muito velho. Ei. Vem com as doles. Vamos. Ele está na minha. Estou seguindo o meu clone. Ok. Vamos lá. Vamos abrir a porta. Ele deve ser um abraço. É. Vamos lá. Vamos lá. Ah, vamos lá. Vamos lá. Ah tá. Ah, não sei nem qual ponto que eu estou nessa. Ah, agora que eu sei. Ah, não sei nem. Ah, eu já apaguei. Falando de energia. Só que aqui, onde tem duas coisas para apertar. E aí. Pera aí, eu vou me sentar aqui. Ah, não sei nem. É um barco. Como foi que chegou aí? Ah, tá bom. Debrou aqui. Ah, quer fazer tudo só, né? Eu também. Pera. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ah, não, 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 não. Você sente isso? Oh, sim, eu posso sentir isso. Você está muito enrolando. Agora. Ah. Ei, book. O que é aquele estranho fear lá? Ah, meus amigos, você tem que descobrir seus amigos. We are not his friends. Hey, Cody, I've got an idea. Maybe we can use those birds. Okay. Okay. O que é que está fazendo? Está voando de pássaro. É o... Aqui, ó. Ai, Deus. Quadrada acelera. Okay, smarty fans, but these aren't machines. They're flying bird machines. Okay, a gente tem que ver esse negócio. Hey, I think I see a landing spot on that tower. Look at that tower. We might be able to land on you. Vamos aqui. É o Bola. É o Bola. Tá, né? É o Bola. Ah, não. Tem que esperar ali. Vai. Tá na hora do ver. Espera. Vai, vai, vai. Tem que seguir o relógio. Vai. Espera o relógio. Espera. Espera. Por favor. Está na hora do ver. Erve. Espera o relógio. Espera aí. Parece que era por aí agora. Parece que não, né? Tem alguma coisa pra fazer. Tu tá mudando as cores. Tu tá mudando as cores. Meu amor, mas assim, tá impossível de eu ir. Não dá pra eu ir, mexe nessas cores aí. Bota a bola verde. Muda aí alguma coisa. É, pronto, deixa assim. Agora muda o último lá, que tá verde. Tu muda pra azul. O último. É. Ah, deixa o clone aí. Deixa o clone ali, amor. Deixa o clone lá. Vai, sobe aí. Quando eu tiver em cima daquele vermelho, só muda pro clone, né? Quando eu tiver no vermelho. Vai, muda pro clone. Vai, muda pro clone. Ai, tu faz o clone aí que morreu. Que for filma aí que morreu. Ai, não vai. Não vai. Espera. Eu, vou controlar. Eu vou controlar, mas se tu quiser esperar... Eu, vai. Vou botar no azul, tá vendo ela em cima? Só tá acompanhado Bora Tu não pulou Vai, vai Pula Por que tu não confia? Tu volta toda vez Confia e vai Vai Sai pé Ai, caramba Espera Vai 3, 2, 1, vai 3, 2, 1, vai, vai Já ia voltar Toda vez ele estava com medo Vamos criar uma conta aqui com aquele teimeo falso Para deixar ele Não sei Aquele que tu tem Tu tem um e meio falso Aquele Como é o nome? Oh, talvez Eu não gosto desses burros Eles parecem perigos Sim, exatamente Eu acho que podemos usá-los Usá-los? O que por? Para tirar isso Vale Que tal? Que tal? Obrigado. 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 O que é amor? Tem coisa aqui. Tem um que fazer alguma ordem. Parece que podemos jogar eles dentro. É. Não. 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 Tem que fazer algum trabalho. Eu acho que é o kit ficar enganchado. Bora fazer dois ao mesmo tempo. Oposto, oposto. Oposto. Ao mesmo tempo. O pule não roda. Tem que fazer um post novo. Calma, pode ser sim. Puxa. Não pode. Para um do lado do outro. Não pode. Para um do lado do outro. Não pode. Não pode. Pode ser. Bora. Vai pro sol aí. 3, 2, 1. Por que que o pule não roda? Não. Fica só em um. A gente vai pular de todos ao mesmo tempo. A gente vai pular de todos ao mesmo tempo. 3, 2, 1. Fica no sol sempre. Eu vou rodando. Por que que o pule não roda? Vai. A gente vai ter que andar aqui. A gente vai pular de todos ao mesmo tempo. Não pode estar aqui. O pule não vai ter que ficaram. Creepy as hell Vai lá a ordem Tem em cima Abelha Primeiro aqui Olha ai É tudo que esta rodando devagar É eu acho É a abelha É vamos lá Abelha Passar ali Aqui Não Esse gatinho Não Esse gatinho Boa Falta Falta ele deu errado Falta ele Eu acho que nesse gatinho Falta ele 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 Estava indo nos horários A gente tem que jogar naquelas coisas escandidas Estou jogando, estou quebrando as paradas Pegue esses fogos no ar E joga lá Como é? Olha onde eu estou Olha onde eu estou E aí Edu, a Miara? Vai ter mais coisa Acho que ainda tem coisa E aí, desce aí? Não tem nada para fazer aqui ainda Ah não, tem alguma coisa aqui né gente? Aqui é comigo Aí eu vou subir ele Eles andaram? E agora? E agora? Cadê essa porta? Mata! Acho que ele não está fora Aqui Aqui Está fulando tudo isso Roda Eu não gosto desse som Nós realmente precisamos seguir eles? Sim, mas nunca vamos sair daqui Ok Não tem nada para fazer aqui Não tem nada para sair daqui Ah Não tem nada para sair daqui Ah 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 May! May! Is that wall moving? Yes! Run! There's nowhere to run! May! May! Do something! What? Me? You do something! I can't slow it down! Someone help! In there. That was a clown. I have to rest! Oh! A man! I have to run! Come on! Come on! Come on! Piano! Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. O que é isso? Deixa ele, deixa ele ficar atrapalado Ah, tu vai atravessar Pronto, vai, para, 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 para Wow, eu quase pensava que não ia fazer isso Quase? Eu pensava que estávamos feitos Mas nós conseguimos! Bem, até agora nós fizemos Que porra Não sei se eu estou fazendo passagem Não sei se eu estou fazendo Mas eles estão fazendo Parece que eles estão fazendo O que é um lugar maravilhoso 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 Mas não faz sentido Por que você sempre tem que fazer sentido De tudo? Bom, alguém tem que E eu sei que não é você Talvez você não pode explicar Toda coisa que acontece em vida Não, eu não gosto disso Eu não gosto desse dólar Ele não faz sentido Estou só um lugar maravilhoso Eu não gosto de olhar para esse cara. Relaxa. Ele não pode se mover. Eu acho que ele está lá apenas para decorar. Ele é claramente um português. Um português. Sim, um português. Com um grande pedaço. Ei, olhe. Um português. Parece que vamos precisar de um português. Eu estou subindo. Eu estou subindo aqui. Eu subi aqui. Sobe aqui. Sobe aqui onde eu estou. Outro em costa ele é fácil. vamos olha, tu sabe ali onde é que tu traga na porta E agora? Deixa um Plane aí Vou dar lá pro Plane Mesmo queima aí E agora? Ah Ah é, vai se ver só Plane E aí Ah 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 Não Ah 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 Eu acho que tu não sai do lugar, deixa eu ficar rodando Eu posso ver as chaves Só que tu parada lá Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Ah eu, não! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Eu vou procurar, eu tenho que descer. Eu vou procurar! Eu vou procurar. Eu vou procurar. Aê? Descei essa espada aqui. Ai, tá errado. A gente tem que rodar esse negócio. Não, é porque a chave encaixa aqui, ó. Bora voltar ali. A chave tá aqui, ó. Vem que o buraco é a chave, tá vendo? Quase cai. E ele desceu a chave aqui, quando a gente rodar esse bicho. Vai levantar aí a chave. Não dá pra desvoltar, não. Espera. Solta e vai pra cá. Vai pro outro lado. Vai pro outro lado. Puxa pra baixo. Vou puxar pra cá. É só dormir. Ah, é. Tem outro lugar pra puxar. Abriu uma torta aqui. Uma torta aqui. Viu? Pula. Você pode pular. De um lado pro outro. Pula. Pula. Você pode pular. De um lado pro outro. Pula. De um lado pro outro lado, né, gatinho. Vai voltar. 3, 2, 1, vai. Aqui, meu. Dá pra fazer tudo. Ai. Perceber. Ele não está tão solado. Ele não está tão solado. Não vai? Então... Eu vou pegar. Eu vou pegar. Não, 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 não. vai acabei olha pra onde você vai pronto não dá 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 acho que se você não apertar nada ele cai lá não dá 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 vi Agora a gente tem que ir lá, tá? 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 Eu posso subir por aí, olha. Não, não é pra aí não, meu amor. Não é pra lá. Não, não é pra lá. Não, não é pra lá. Ha! Há trabalho! Não. Não. Pula dentro. Um lado e pro outro, bop. Não, é pra lá. Não, é pra lá. Não, não é pra lá. Só vem a cima, mas... Entendeu o que é que é. é isso? não, não, não é isso é isso é isso não, acho que é só para o lado não acho que é só para o lado não 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 olha daqui para lá daqui para o final daqui para lá esse aqui é para mexer quando estiver lá em cima vou fazer uma ponte lá em cima vou mexendo do grafo acho que não era nem para ter vindo por aqui não não sei não consegue subir de um lado para o outro acho que dá para subir eu estou te chacoalhando espera só vem 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 espera deixa eu te jogar vai ficar mais fácil espera seca espera pula primeiro na esquerda e espera espera primeiro na esquerda e espera espera vai 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 ver prova a vai 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 um porco vai cair, quando cair eu subo, desborda, vem pra cá agora vai descer vai descer sobe, só correr, como é que ele respawn, só sobe amor é, eu só passei correndo deixa o clone lá em cima, deixa aí, agora vem que segurar pro barco que era uma bandida, peraí que tu ainda roubou, onde eu fui parar, na casa do caralho oh amor, porraí que? tá bom jogo pra mim Não, espera só agora Como é que o que fez? Tu me derrubou, fui parar na casa do caralho, e depois tu saiu correndo. Não precisa morrer. Era só tu ter ficado em cima do botão enquanto ela atravessa a vida e saia. O jogo é em dupla. Ah, eu percebi. Não era pra vir pra cá não. Sai em cima da lança. Ah. Nossa. E aí? E aí? E aí? E aí? Oh, eu não tenho um bom sentimento sobre isso. Eu não tenho nada. O que? Ei, você deveria calmei-me. Calme-me? Essa corda vai nos cortar em pedaços. Ok, se você não pode calme-me, por favor, não diga nada. Ei, vamos lá. É só saltar. Se você morrer, você vai ali de longe. Eu sempre soube. Nós estamos fazendo muito bem. Lift this up. O que é que é que é? Eu ia correr para cá, não vi que a porta estava fechada, eu cortei. O que é que é que é que é? Eu morri. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Eu morri. É sim. Esperar o bicho balançar até ficar do lado. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Meu Deus, ela é muito apressada, ela não consegue pular tão antes do negócio terminar de rodar. Não, eu não quero saber, eu só quero sair daqui. Não, eu estou aqui, eu estou aqui, eu não quero dar fora daqui, eu não quero saber. Não, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui. 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 O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar! Como é que é que eu vou fazer? A câmera fica toda hora rodando E aí eles morreram no mesmo lugar Dá pra pular Bota a câmera E aí Então querem isso? Quem tem medo? É isso? Não! 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 O que acontece, cara? O que faremos agora? Ah... Talvez isso é nosso caminho! Você quer ver que eu não vou morrer? Eu não estou vendo o caminho! Eu estou pensando! Eu estou pensando! O que aconteceu? O que você fez isso, Cody? Não! Não! A torre do clock está infelizmente... Eu vou para a cima esquerda e vou para a direita. Eu, estou de lado! Não éMBLY! Eu não venho para a direita. Eu vou para a direita para ser só o que significa ter Não! 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 Cody? Você está bem? Você está fazendo isso? Sim! Eu estou tentando o meu melhor. Eu só não sei quanto tempo eu posso continuar. Ok. Eu vou levar meu caminho para o coração da hora. Vem! Vai! Tem alguma? Aquela pequena? Abaixo de ti! Nessa câmera tu quer ver? Roda! Roda aqui! É esse de cá! O meu está dando para mexer. Não sei, nem ideia. Eu não vou levar meu caminho para você. Ah! Quase! Eu vou levar meu espaço. Que coisa é? Quase! Estou pegando minha perna com a minha perna. Eu não vou levar o nosso escuro. eu vou tentar te aparar mexendo nela aqui tô saindo pra onde? como tu verificar se tem alguma coisa nesse meu Deus para de rodar essa câmera pelo amor de Deus pois segura essa câmera olhando para ela isso não sei não é ideia vou lá sobe aí né sobe nessa olha para baixo para baixo isso mantém mantém assim foi só ver olhando para o nada não tem nada por aí só tem essa peça aí é eu fiquei bem de variazinha câmera lenta o 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 are you ready for piece number two? and lesson number two? No! Good! What else besides love makes couples stay together? Uh, mortgage. Kids? No! Attraction! Ta-da! It pulls people together. We don't need attraction. We're getting divorced. Aha! That's because you lost it. But don't worry. I'll help you find attraction again. I love you. I love you. I love you. I love you. What are you doing? You don't like you? No! Okay. Okay. You're entitled to your own opinion? Oh no! Oh no! Oh! I love you! Oh no! Oh!! Uh! Okay! Ab